Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Iktgar aqui no canal do Zang Está na última parte, a gente continua aqui a expansão pela Bretonnia E estamos em guerra como Silon aqui ainda, né? Aparentemente teve uma confederação aqui que eu não lembro se eu citei, mas Fizeram uma confederação aqui com o Bastoni E temos aqui Parravon que ainda está vivo, que eu estou aqui com o nosso carinha Para proteger a cidade Se bem que eu posso até atacar ali, que eu acho que é tranquilo Tem três nesse exército, nove nesse Eu não sei se ainda está vivo os caldeiros de pegas do dele, né? Eu acho que está Então, talvez não daria para pegar com esses exércitos que eu estou aqui Ou dá também, eu quero ver se eu pego ele em emboscada, que vai ser mais fácil para mim Bom, Iktgar, eu vou subir ele aqui agora, porque eu quero que ele Venha pegar o Castelo Bastoni para mim, para entregar para os meus vassalos orques Espera só aqui, tendo que terminar de melhorar aqui, eu já vou entregar para os nossos carinha aqui Bom, a cidade de Brionic, eu já vou entregar para eles É o Nareba Quebrada, né? Travada fenomenal para Brionic, sempre travo as coisas para aquela que é a primeira vez que eu estou jogando no dia Então, Nareba Quebrada Esqueci o nome da cidade, porque a travada fez eu esquecer Brioni, ok Nareba Quebrada Brioni Aí Tá, a guarnição por algum motivo sumiu Isso é, infelizmente, né? Mas pelo menos o nível 3 aqui de recrutamento manteve Não sei por que sumiu a guarnição, a construção é a mesma Bordeloi eu podia passar para ele já também, mas eu vou esperar lidar com o Mucilom aqui Senão vai ficar meio complicado Kark Zifling Ahn... Não, não vou melhorar esse aí não Miragliano Melhor esse aqui para aumentar a nossa renda Coloca um desse aqui Melhor a... Melhor a... Não, melhor esse não Não compensa Só mais 10 ainda E... Pastor Então a gente vai falar sobre a invasão da Bretônia, né? Inclusive estamos invadindo a Bretônia enquanto leremos essa parte agora Aconteceu de 1786 a 1812 depois de Sigmar Após a derrota desastrosa nas mãos dos imperiais O Conselho teve que desenvolver uma abordagem diferente para as outras nações humanas do Velho Mundo Em seu desejo de acompanhar o sucesso inacreditável da Peste Negra O Conselho tentou usar um método mais sutil ao enfrentar suas próximas vítimas Usando os agentes do clã Shashim Os Skames foram os instigadores de várias guerras que surgiram durante o século Incluindo a invasão de Jafar, as Cruzadas e as Guerras da Errância Apesar de bem sucedidas em sua trama As guerras não deram aos Skames nenhuma vitória duradoura Que tornaria a fortuna do Império Inferior como antes Foi quando o clã Shashim falhou Que foi quando o clã Shashim falhou Que o clã Shashim persuadiu os membros do Conselho A desencadearem outra praga sobre a nação da Bretônia Usando o mesmo método usado contra o Império Os Skames desencadearam a Peste Vermelha Nas redes de esgoto da cidade de Bordelot O flagelo foi mais uma vez bem sucedido E quase um terço da população foi infectada e morta Mas o barão Giscard do Ponte Opa O exército foi visto Pera, que facção que é essa? Marimburgo? Pô, eu queria pegar as emboscadas, não lutar assim, velho Mas tá bom, eu acho que eu não vou usar tudo isso Dois aqui já tá bom Bastante arqueiro É, vamos lá Ok, vamos tentar pegar mais umas vezes de magia aqui Não vou avançar loucamente com os meus monges da praga Porque eles vão ser os primeiros alvos que esses arqueiros deles vão querer mirar Então eu vou colocar ele mais longe possível aqui desse lado E a gente joga os Skames escravados em cima deles Até a gente chegar perto Vocês três vêm pra cá também Você pode vir mais um grupo pra cá Nosso mago fica aqui Aí começamos Joga todo mundo em cima Bom, vocês podem se jogar lá em cima dos arqueiros dele Qualquer coisa que vocês se jogarem em cima tá bom Aí vocês vêm pra cá Vocês vêm pra cá Vocês vêm pra cá Eles estão em marcha, isso é bom Já vai sumir o exército inteiro se a gente ganhar Já vou invocar uma ratalha ali só pra assustar eles Ou magia, né Ah, não tem alcance ainda Vou guardar minha ratalha Esse aqui vai ser bom Ih, rapaz Ah, achei que era pra escolher o alvo É de boa Não vai fazer falta não Vai fazer um pouquinho Mas não tanto Vou pegar essa cavalaria leve deles É, não era bem pra vocês parar Mas ok Tá, estamos chegando aí Pode invocar uma ratalhada aqui Começa a fechar eles aí Vamos dar Aqui também Pode começar a se jogar em cima deles Dano de veneno aqui pra todo mundo Vamos ter disparada Pode ser aqui então Vai lá pra cima dos arqueiros Mão de dar praga Se joga em cima de alguém aí Invoca mais uma ratalhada aqui Vou aqui mesmo Porque eu já ponquei essa galera aqui Aí pegou bonita hein Os grupos Ainda assim os malditos Estão conseguindo mirar aqui Com os arqueiros deles Nos meus montes da praga Um lugar bom pra jogar magia aqui Chequei aqui né Não, pera Chequei aqui ó Chequei aqui ó Chequei aqui ó O que vocês vêm pegar isso aqui O que vocês vem Captain Obrigado vocês dois aí perseguindo essa galera aí Apareceu caveirinha já Ignora Vamo pros outros grupos Vai pros outros grupos Levar até o Senhor Deadly fazer para brigar com os monjos da praga. Venha um de vocês aqui pegar aquele grupo que está fugindo. Preciso tirar meu senhor daqui. Correram, persegue, persegue. Correu aqui também. Quero pegar meu sino. Ficar tocando sinfonias aqui enquanto solto magia. Tá aí, acabou também. Veio um de vocês aqui flanqueia esses caras aqui. Marimburgo não rolou para vocês não. Peguei ali a milícia livre. Todos estão correndo agora. Pena, estava trazendo mais ratos. Estão em marcha. Ok, acho que eu ganhei uma bandeira aqui. Esperar para ver. Quando aparece esse espaço aqui normalmente você ganha uma bandeira. Me dê a bandeira. Ae. Bandeira da velocidade. Coloca para os monjos da praga. E... Vamos escravizar. Morreu o exército inteiro. Muito bem. O barão Giscardi do ponte agiu rapidamente e ordenou... que o bairro pobre da cidade fosse incendiado, matando tanto os inocentes quanto a vasta população. É... O Cassian vai vir próximo de mim. Marimburgo realmente só veio me atrapalhar. Hum... Não está muito forte aqui o exército deles. Dá para brigar. Vou deixar aqui. Seis ratos para invocar. Vamos lá. Eu e os orcs. Juntos. Ok. Se a gente imagina já está bom. Os reforços eles vão chegar ali ainda. Então eu espero conseguir bater nesses exércitos que estão aqui na minha frente. Antes deles chegarem. Que fica um pouquinho mais fácil para mim. Só tem que tomar cuidado com o meu general. Porque ele está bem machucado. E o Cassian está montado em um Pegasus. Então não seria muito legal... Perder ele neste momento. Poder esperar meus amiguinhos também chegarem. Ah, eles vão esperar os deles? Então eu vou esperar o meu também. Ele que veio atacar, né? Vou esperar meus amiguinhos orcs aqui, pô. Eles estão todos machucados também. Já era para essa guarnição estar cheia na real. Faz dois turnos que eu passei para eles na cidade. Não demora tanto assim não para achar uma guarnição, gente. Eu vou começar a invocar a rataia daqui. Pelo menos eles também querem ficar aqui esperando. Jogo da espera. Vamos acelerar aqui enquanto a galera decide o que vai fazer da vida. Eu só quero que eles cheguem cansados, por isso eu quero que eles venham andando. Vou tentar bolar aqui uma linha de defesa pra gente ficar flanqueando eles então. Acho que o Cassion já tá vindo putaça ali velho. Como eu vou matar ele eu não faço a menor ideia. Provavelmente ele vai matar meu general. Ele vai se jogar por aqui. Se junta aqui no Cassion todo mundo. Todo mundo com dano de veneno. Os monge da praga vem aqui ajudar também. Não sei se tem lança vem ajudar aqui. Ele vai conseguir escapar ainda. Mesmo com tudo isso de rato em cima dele. Ae dano de veneno. Começou a tomar dano agora de verdade. Se ele correr é a linha de daqui do lado velho. Então, eu vou conseguir escapar. Impressionante! Ele vai conseguir escapar. É impressionante. Não. Não tem mais. Não tem mais. Vamos fazer isso de rato em cima dele. Vamos. 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 Eu consigo escapar, é impressionante. Qual que é a maga que tem no exército deles? Feras, ela tem rebanho da perdição. Os orcs desse giro já vêm para cima, então vamos dar uma avançada aqui também. Vamos se preparar para brigar com os camponeses. Você tem que ficar longe dele que é perigoso. Tá, vamos para cima aqui. Vem para cá. Vocês todos para cá. Nosso Senhor vem acompanhando essa galera aqui enquanto a gente distrai ali o cidadão. Tá, isso aqui eu vou tomar um flanco bonito. Que bonito! Vocês aqui, aqui, aqui... Vem para cá, aqui, aqui... Quer brincar de magia? Vamos brincar de magia. Flanqueia aqui, flanqueia aqui, vocês aqui Eu só quero manter o Cassio ocupado para ele não atacar meu mago, fora isso não estou nem aí para o resto Vou jogar mais um bapho aqui ainda Correram, correu aí também, para de perseguir Correu um monte de gente agora Vamos jogar um bapho pestilento aqui Mas na verdade daqui para cá, para pegar melhor E aí meu querido, está chegando aí? Persegue aqui dois de vocês, o restante se joga aqui, se joga aqui, se joga aqui, se joga aqui também Vem, aqui, vem para cá Vem mais para cá vocês, um monte da praia para flanquear melhor Agora pegou bonito Agora pegou bonito Você também aqui Vamos jogar uma dona de veneno para todo mundo que está brigando aqui Vamos jogar um bapho A gente joga uma finalidade de magia aqui para eles Correram, mas olha só, quatro grupos seguindo, o restante, tudo ali Vocês também vêm para cá agora O Cassion ainda está lutando bravamente ali Realmente a gente vai ganhar porque ele vai correr Mais um dano de veneno para todo mundo que está aqui A gente vai trazer o exército do Wicked logo para cima dele Vai ter certeza que ele vai morrer Vai ter certeza que ele vai morrer Ele tem 47 Helikas do Grau aqui Vou tomar cuidado porque toda vez que ele levanta a volta tem medo de tomar uma investida Você joga aí, gente, vamos lá Você joga aí Esse também, vem para cá Já perseguiram Quem está me perseguindo ainda pode continuar Vou me aproximar para dar esse debuff agora aqui Já está corpo a corpo Assim o Cassion não vai conseguir bater em ninguém Se não é que eles estavam fugindo agora Se não é que eles estavam fugindo agora Se não é que eles estavam fugindo agora Debuff Veneno E é isso O Cassion vai fugir de novo porque é meio difícil perseguir um Pegasus né Não vai ser que ele levanta a voa Não vai ser que ele vai poder levantar voa Ainda mais é que ele levanta voa É, já era Já era Vamos focar em pegar essa galera que está aqui Essas Helikas do Grau A senhora aqui das feras Toda essa galera aqui Até agora o vídeo foi só nessa batalha aqui contra Defendendo essa fronteira da Bretonha Cassião tentando voltar para salvar os Ducados, sem sucesso. Vou dar um debuff aqui e acelerar. Vai demorar para perseguir essa galera. Não deixa fugir não, profetiza. Muita relíquia do Grau, porque tudo isso? Essa vida que ela está, está de boa. Não vou querer matar ela não, senão ela vai voltar com um exército cheio, com cara de vida cheia. Vai ser pior para mim. Só é bom matar se você não quer que o senhor suba de level, na real. Fora isso, não é muito necessidade não. Acho que já era, acho que os Orcs podem ter acabado matando ela, não sei. Vitória heróica. Ok, vamos escravizar eles aqui de novo, que eles não aprendem. Daqui a alguns turnos eles voltam de novo. Então o Barão ordenou que o bairro pobre da cidade fosse incendiado, matando tanto os inocentes quanto a vasta população. A maioria da população estava infectada. Esse ato, por sua lamentável falta de humanidade, impediu a propagação do contágio. No entanto, apenas um quarto de século depois, um ataque total foi lançado pelos esquivas e quase todos da Bretonite Leia do Norte floresceram com o surto virulento da varíola vermelha. Mais uma confederação. Minha Mina. Durante um banquete, enquanto inimigos eram devorados e panças eram ostentadas diante de olhos invejosos, um dos seus senhores de guerra se gaba em alta e bom som, do spoiler que coletou. Dentre os itens há uma relíquia de grande valor. Tomar e pegar de uma vez. A gente pega a pedra, deixa a arca ir resolvendo lutando, eles perdem lealdade mas aumenta a licota tributária. É... vou deixar pegar, vai. Não quero perder a lealdade dos meus senhores. É... eu passei um monte de vento aqui que não era ficar passando igual um louco assim, né? Calma aí, velho. Ruina dos humanos, mate os todos que eles sejam recebidos de braços abertos pelos deuses falsos que tanto veneram. É... velho... antiguidade e traição, será sempre melhor que juventude e exuberância. Derrotou o Cassião de Parvoma, então a velocidade do exército todo em 10%. Rabo esfolado, contrariar superiores nunca é uma boa ideia, obtido em um dilema de lealdade. Ok, terminei de recrutar essas chamas. Vamos colocar aqui pra ele agora. Não tem composição não. Mas isso aqui é interessante, pra sumonar a praga tempestuosa. Eu vou até... ih, mas tem guarnição aqui, Helminggarth. Aí não dá, tem até um cavaleiro do grau aqui. Isso aí eu não vou conseguir combater não. Vou melhorar essa aqui pra poder pegar depois umas unidades melhores. Moussillon aqui tá me ferrando, velho. Se eu conseguir pegar paz com o Moussillon, aí eu consigo. Só pra dar tempo de eu bater na Bretônia. Ele também tá em guerra com a Bretônia, então vai me ajudar muito. Pelo menos uns trezentinhos, né velho. Beleza. Agora que a gente tá em paz com ele, a gente pode tranquilamente bater na Bretônia. E seguir o nosso caminho. Se a Bretônia me ataca por baixo aqui dos Cavaleiros de Órigo, eu tenho guarnição nas cidades. Então não tô tão preocupado com isso. Tem muralha e tudo. Tem um exército pequeno deles aqui. Só em Sartos aqui que eu não tenho muralha ainda, né. Então acho que seria bom construir aqui. Vou tirar esse negócio aqui da infantaria. E construir a... não é aqui, é mais pra baixo. E construir a guarnição aqui. Aí fechou. Coloca um desse aqui também. Aumentar a renda. Então agora que a gente tá livre, vamos atacar aqui com o Wicked. Que isso. Capa do Atirador de Elite. Coloca para os nossos Snipers aqui do Regimento Renomado. Deixa eu trazer outro exército ali. Ok, é só resolver isso aqui. Vamos... Pegar aqui no nível 3. Capa do Atirador confiante. Eu não li mais uma vez. Tô passando igual um louco aqui. Vamos tomá-lo debaixo da terra. Não se preocupe, tudo vai acabar logo. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Lidera-se mais 3 ao montar cercos. Vamos colocar aqui agora... aqui. O Wicked sai daí. Vamos colocar aqui pros Orcs. Castelo Bastone. Nível 3 aí. Sucesso pra vocês. Já chegou até com construção. Aí é bom. Ih, rapaz. Na verdade não era pra Nareba Quebrada. Era pra esses caras aqui. Aí eu vacilei. Calma aí. Caraca, né velho. Ah, e pra comprar de volta é 16 mil. Beleza. Eu vacilei total, velho. Ah, mano. Ah, que merda, né velho. Mas de boa. Bom, você vai continuar subindo aqui. Você vê que tá com uma garnição bem forte ali, né? Melhor juntar vocês dois pra atacar ali e deixar o Wicked aqui. O Bordelô já tá com um horário aqui também, eu vou passar a cidade pros Orcs. Vou perder 300 de renda aí. Mas de boa. Aqui sim é Nareba Quebrada, né? Só pra confirmar. Nareba Quebrada, tanto em Aquitane quanto em Bordelô. Mas essa Aquitane eu não vou passar ainda não. Bordelô. A cidade tá nível 4. Eu vou ir pra eles. Aí eles façam o que quiserem aí. Esse senhor aqui, deixa eu botar mais 15 graus pra ele. Coloco mais um desse. Mas... Pode botar agora umas duas ratara dessa. Duas dessas depois. Melhor aqui esse porto pra aumentar nossa renda um pouco. A medida que o pesadelo que se desdobrava no Império mais uma vez se repetia, áreas inteiras do campo foram perdidas, com as cidades de Brione e Queneles logo lutando por suas vidas contra as ordens dobradas do Império Skaven. Parece que desta vez o subimpério tem um faria, mas o destino tem uma má vontade para com os ratos e, mais uma vez, sua gloriosa vitória foi tirada deles. Um exército combinado, liderado pelo Duque de Parravon, Merovec de Mussilon e os Elfos da Floresta de Ateoloren, chegou a tempo de parar os Skavens. Com o seu poder combinado, eles conseguiram quebrar o cerco de ambas as cidades na Batalha de Remarche e os exércitos dos Skavens foram quebrados e, finalmente, massacrados pela oportuna investida dos Cavaleiros Bretões. As cordas do destino intervieram mais uma vez e, assim, outra tentativa de subjulgar as coisas de homens sob o domínio das garras de ferro dos Skavens terminaram em vergonha e recuo. Oxi, se mataram ali com o exército de Mussilon. A Segunda Guerra Civil Skaven, 1850, Adas 1302, depois de Sigmar. Indignado com essas duas derrotas monumentais, os membros do Conselho mais uma vez culparam o Clube Estranes pela perda desastrosa de dinheiro e prestígio e exigiram que os Senhores da Praga fossem expulsos do Conselho dos Três por sua incompetência. Depois de meses de tensa manobra política, chantagem, ameaças, suborno e assassinatos, uma votação sobre esse assunto foi ordenada pelos outros membros do Conselho. Em vez de serem expulsos, os Senhores da Praga preferiram lutar para manter sua posição de prestígio e planejaram uma revolta contra todo o Conselho. No dia da votação, os Senhores da Praga levantaram-se de seus assentos e acusaram os outros membros do Conselho como hereges, incrédulos das verdadeiras intenções do Rato de Chifres, causando a Segunda Guerra Civil Skaven. Vários Senhores de Clã de Guerra ergueram-se contra eles e, em seguida, brigaram entre os guardas albinos da Praga Tempestuosa, do Templo de Chifrudo e os Monges da Peste do Clã Pestilens. A anarquia governou as ruas de Praga Skaven, enquanto diferentes facções disputavam o controle da cidade. O Clã Esquisito, que há muito tempo previa essa revolta dos Monges Heréticos, iniciou sua própria ofensiva contra o Clã Pestilens. Acabando o turno, peraí. Ixi, tem a área de uma esfera aqui pra me encher o saco, né? Ixi, tem a área de uma esfera aqui pra me encher o saco, né? Assassino, coloca... aqui... Poxa, eu tô bem triste com esse negócio aqui, 16 mil pra combinar a cidade de volta, mano, é muito surreal isso. Ah, aqui também, deixa eu passar também pra Nareba Quebrada aqui, pra esse cara com a província. Aí, mais uma província pra eles inteira aqui. Acho que eu vou trazer o Wicked pra ajudar aqui, velho. Não, não, não! Ele não vai conseguir derrotar Parravon com esses dois exércitos lixo aqui. Aí, eu mando esse cara aqui... Ninja Zoréu, que tem guarnição aqui de alguns cavaleiros e tal. Bom, nem sinal do Cavaleiro Verde pode ajudar eles, então só vamos pegar a cidade aqui. Escravo, coisa homem, mecânico, conserto, chefe. Sim, sim, vai tá funcionando rapidinho, sim, sim. Armadura do destino. Armadura do destino é usada por um grande herói a cada geração. Quem tem o seu destino atrelado ao dela. Ok. Coloca aqui arma de peridimensional pra gente ganhar ataque de magia, se bem que a gente já tem ataque de magia, né? Por causa da espada do Tormentador, então acho que não precisa. Coloca em vestido mortal, por enquanto. Repare esse aqui, eu vou esperar um turno pra passar a cidade pra eles, senão a Baritona vai ocupar de volta, se não tiver guarnição. Eu vou tentar juntar o dinheiro aí pra comprar a cidade de volta, né, porque é difícil. Isso aí vai lá tentar pegar a laionese. Espero que os senhores montem um exército bem bom, já tá recrutando um orque grandão. Gosta sim, ganharam até um UAC, ó. Aí sim, velho. O meu subimpério foi descoberto aqui, mas eles nem fizeram nada, né? Estranho. O problema é que todas as facções de elfos estão com uma... Um exército fora, então mesmo que eu exploda a cidade não vai ajudar muito. Assim, vai ficar nível 1 a cidade, no caso, né? Se a gente está nível 3... Vamos tentar explodir. O problema é que esse custo de manutenção, eu não consigo manter isso agora, velho. Os vassados precisam ganhar muito mais dinheiro pra eu manter isso aí. Isso aí não tem como, não. É 500 por bomba. É... Corro, né? Por enquanto você vai ficar me dando dinheiro aí, não vou te explodir... Agora, não. Você vê que eu acho que eu não vou conseguir explodir umas cidades aqui por um bom tempo, com esse... Com essa minha economia atual. É... Coloca esse aqui. Vou te espalhar... Império Subterrâneo, acho que não é muito necessário, não. Marimburgo já está espalhando mais pra mim aqui. Carroburgo já está no negócio de espalhar, então não precisa fazer nada também. E o Heart... Ah, não precisa construir nada, não. Aqui em Lotern, tem negócio de expansão aqui já? Não. Então vamos construir aqui. E... depois esconder a cidade, né? Acho que é isso. Próximo turno eu destruí Parravon ali. Usando suas poderosas máquinas de guerra e armas avançadas, os senhores engenheiros começaram a levantar fortificações e defesas em todo o grande templo. Iktigarra, um dos engenheiros bruxos mais promissores do império, do subimpério, assumiu como uma das forças estacionadas nas ruínas de Pragscaven e foi promovido por seus superiores ao posto de chefe bruxo, aparentemente para restaurar a ordem dentro da cidade. Em poucas semanas, o clã Esquisito tomou precauções para impedir que qualquer tropa do clã Petlens entrasse no templo. O clã Esquisito posicionou suas equipes de atiradores de elite de Gisale altamente treinados na Torre do Sino Sagrada para fornecer cobertura de fogo, enquanto os engenheiros bruxos montavam diabólicas máquinas de guerra de todos os tipos em todas as entradas que levavam ao templo. Incapazes de superar tais defesas, os exércitos do clã Petlens foram reperidos de todos os seus ataques, dando ao Lord Morkstar, o Lord Engenheiro Bruxo, o status e prestígio de que ele precisava para declarar-se oficialmente o governante de toda a Pragscaven. Com seu novo suposto governo, Lord Morkstar, opa, paz aceito. Quanto menos elfos mexer no saco, mais chance do meus orcs pegar a cidade de vocês. No entanto, mesmo somente engenhosa não conseguiu impedir que as lutas internas se alastrassem por todo o Império Subterrâneo, enquanto dezenas de facções começavam a se destacar para tirar proveito dessa anarquia. E assim foi por 400 anos mais uma vez. Dezenas de facções surgiram e caíram durante o curso dessa era, com a guerra sendo marcada por uma mudança constante de fidelidade e lealdade. Uma guerra que só mais divertia seu ego egoísta e vil. As facções mais poderosas durante a Guerra Civil foram os três grandes clãs Skavens, juntamente com vários clãs aliados que apoiavam sua causa. Agora ele quer paz, que ele vê os olhos do Ikt chegando perto, né? O clã Belis, o clã Esquisito e o clã Pashnis lideravam suas próprias grandes facções dentro do Império Subterrâneo. Enquanto o clã Ashashin permaneceu neutro durante o conflito para que eles pudessem lucrar com as constantes lutas internas, alugando seus conhecimentos mortais para o maior lance. O clã é o clã de Trânsito e os olhos do Ikt. Ele diz que os Estados Unidos foram os olhos do Ikt. Eles dizem que os Estados Unidos foram os olhos do Ikt. Foi isso mesmo? O que eu vi? Caraca, se eles dizem que os Estados Unidos foram os olhos do Ikt. Parabéns para esses orcs, gente. Sério. Parabéns para todos esses orcs. Ok, severo, perfeito meu senhor Por resplê da semblante, taciturnos Vamos fazer o cerco com o Iktigai em Helmigart E a gente embosca o Cassion ali com o outro exército Se der Não pegou a emboscada, mas tá tranquilo Pelo menos a gente mata aqui a cidade deles Quanto que a gente ganha de pilhagem nessa brincadeira aqui? Mil? Eu vou devastar Não tem interesse me expandir pro Império agora Desse temido Ninguém amedronta isso aí Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas Violador Esse indivíduo não poupa a vida de ninguém Até os jupar tudo Apenas a morte pode detê-lo Devastou vários povoados Talismã de couro de rival Dizem que vestiram a pele dos inimigos que morreram traiçoeiramente Atrai a bênção do rato chifrudo Deve ser verdade Ai, tá longe Pegar meu sino ainda Eu quero meu sino Põe o temido décimo terceiro aqui Adorno de obsidiana A mera essência de um gênio Confinado a obsidiana negra É suficiente para enfraquecer feitiços inimigos O Wicked também subiu de level Coloca a emboscada aqui de novo Esse negócio é emboscada Esse exército está fora aqui Aí Ela já mata o chifrói Predador de Arden Se apenas o Doug não fosse tão honrado Para se esconder Talvez ele conseguiria defender a floresta de Arden Aumentou a força da arma Mais 15% ao lutar na floresta E a dimensão da aura de liderança Mais 25% Em batalha de floresta Arma melhorada pelo demonologista Essa arma está ligada a um gerador dimensional Que canaliza energia crepitante Ok Coloca aqui Força da arma Faz o cerco em artoar Eu vou ter que lutar Se eu quiser Ganhar essa aqui Eles tem catapulta também Talvez seja até melhor Eu esperasse para lutar em campo aberto Vou deixar conseguir umas tores aqui Em campo aberto Eu espero que vocês tenham atrapalha de floresta Deixa eu confirmar aqui Eles bateram mesmo no clareiro do rei Caraca, pega o clareiro do rei então Eu não estou em guerra Nós não estamos em guerra com isso Por que eu não consigo mandar vocês atacar o clareiro do rei Pelo mapa eu não estava indo Tem que ir pela diplomacia Aqui eu falei que ia esconder a cidade Senão os elfos vão acabar descobrindo Então esconde Vou até tirar esse negócio aqui De alimento agora Para eu melhorar esse aqui E pegar mais dinheiro deles Lothurn está gerando 700 ainda Eles não estão melhorando a cidade Tem um mod que eu achei Que faz as capitais das facções principais Ficarem mais fortes Porque faz sentido As cidades maiores da facção Principalmente as lendárias Serem um pouco mais fortes Estou pensando em colocar ali na coletânea depois Por enquanto eu vou jogar você Do outro lado Nossa guardição já está quase pronta E acho que a Baritona não vai querer fazer nada contra a gente Aqui embaixo Vamos passar o turno de novo Foi durante a guerra Que o clã Esquisito Restabeleceu sua principal fortaleza Dentro dos limites de Praga Skaven Com o tempo O clã Esquisito Reuniu uma força poderosa De dispositivos infernais E motores de destruição Em uma escala nunca antes vista Foi com essa reunião De aparelhos recém desenvolvidos Que o chefe engenheiro Iktigarra Detectou um estranho surgimento De energias mágicas escuras Que emanavam do extremo norte Preságios sombrios Abundavam em todo o mundo Enquanto o Morslieb E a lua do caos Pairava abaixo Em direção à terra E chuva de meteoritos De pedra Dimensional Chovia nos céus Energias escuras Varreram mais uma vez Do norte Como o maior caos Como o maior exército do caos Já reunido Naquela época Opa O que aconteceu aqui Acho que o Flávio Me atacou com a equipa aberta Eu vou recuar Vai Essa guarnição Tá meio sinistra Vai A gente toca com tanto senhor Junto assim O melhor só tem a Taira Também Então o maior exército do caos Já reunido Naquela época Se preparava para o massacre Que engolfaria As terras do império Conhecido por apenas Alguns dentro do império Um grande evento Estava chegando E apenas o Lorde Morsquitar Estava bem preparado Para o grande ritual Que os videntes cinzentos Estavam planejando desencadear Os videntes cinzentos Visitavam cada fortaleza Escape Para cima e para baixo No caminho E davam um único ultimato Um único ultimato Estar na festa anual De Da Praga dos Vermes Ou sofrer a ira Do grande rato de Chifrudo Os videntes cinzentos Sabiam que essa guerra Lamentável deveria terminar Caso contrário Sonhos de dominação mundial Que o rato de Chifrudo É Que o rato de Chifrudo Tivesse ambos presenteado E exigido de seus filhos Nunca seriam cumpridos E assim Os videntes cinzentos Invocariam um feitiço Que traria o subimpério A seus joelhos Em servidão Para o único governante Verdadeiro De todo o reino Skaven Logo Clãs inteiros Se dirigiam Para a grande cerimônia Enquanto outros Temerosos de uma armadilha Envieram representantes De seu clã Para a reunião Mas nenhum Se atreveu a ficar longe Por meio da ira De seu impedidos deus Pela segunda vez Em toda sua história Um membro de cada clã Reuniu-se Nos passos Do templo Do rato de Chifrudo Para testemunhar O grande ritual Que estava sendo realizado Uma atmosfera De expectativa assustadora Poderia ser sentida Sobre as massas reunidas Quando as portas Do templo Se abriram E a ordem total De 169 Evidentes cinzentos Saiu Guerrileiro Nossa gente Chega lá Mas mata Esfola Quase todo mundo Corre E deixa a segunda leva Terminar o serviço Mais velocidade Para a infantaria Gorsell Ganhou uma subterrópole Muito bom Vamos colocar aqui Agora Com esse aqui Vai mais liderança Ao montar cercos Vai ajudar a gente Coloca a incineração Então Gizorelx Aqui Vou passar Para o nosso Outro vassal Agora eu vou lembrar De passar por certo É o esmagador de cabeça Gizorelx Pavam Fez o que? Olha lá Escondida Desloca qualquer personagem Para a seguinte região Xila Rua Peque Essa busca Vai ficar meio difícil De eu fazer Tem que mandar um herói Para lá Vamos atacar aqui Com o Ikti O Cassião Vai Só vamos pegar Esse atributo Dele aí Ele não vai recuar Que ele está sem cidade E adeus Para o Ravon Acho que eu já tinha Pego com ele O atributo Aparentemente Agora coloca aqui Põe-se de maculada Que ajuda a estabilizar A nossa corrupção Porque a corrupção Escaven Nunca é bom Você ter muito dela Você tem que balancear Henry Kammler A gente podia ver A impressão de você agora Você está com uma montanha Que me interessa Você já apareceu Em marcha Do meu lado Então Não vou jogar Essa oportunidade De fora Ah Ele é aliado De Mucilom Ah Dane-se Tchau Ikti Resistência Magia Para a presença inteira Lichecida A busca do Kammler Pelo conhecimento Mais obscuro Nunca chegará ao fim Mas o caminho A ser trilhado Se tornou mais difícil Tá Vamos Se aproximar Aqui Vocês aqui Também Fazer o cerco Junto Aí Vem que Tiga Pode voltar Aqui Vamos lá Bater Mucilom Vai Pensei Tem paz Com ele Tomara que meus Orcs não se rebelem Por causa disso Acho que não vai rebelar Não Estão bem contentes Que eu estou dando Bastante coisa Para eles Poxa Achei que vocês iam pegar A cidade ali De glória do rei Nem pegaram Mano Como assim Eles ganharam A batalha Não pegaram a cidade Matar esse cara Aqui Falamos na Lichetana O emblema dessa bandeira É antigo E dói aos olhos De quem o vê Ainda que aqueles Que caminhem diante dela Em batalha Que sejam protegidos Por um escudo arcano Ok Coloca aqui Coloca aqui Vamos subindo aqui Para ajudar Melhor aqui Esse porto também Para melhorar Esse aqui Para a gente construir Um negócio Que aumenta a renda Desconstruir os negócios Para liberar a tecnologia No caso Dos outros Voedores Aqui Só vou conseguir melhorar Para escape Daqui seis turnos Precisa de quatro De crescimento Não tem muito A ser feito Medellínia O Medellan Está vindo aqui Com ódio De dez mil Espartanos Para cima da gente Praticamente Esquecendo de proteger A própria província Aparentemente Com um exército Minúsculo Uma atmosfera De expectativas Assustadora Poderia ser sentida Sobre as massas Reunidas Quando as portas Do templo Se abriram E a ordem total De cento e sessenta e nove Evidente se isento Saiu O senhor dos viados Acho que está traduzido Errado Não sei porque Faria sentido Para os esqueiros Esse nome Mas enfim Cristilic Foi o último Dos treze trezentos A sair E com ele Carregou um livro Encadernado Em pele Que ele colocou Sobre um altar De ferro Enquanto ele falava Conduzindo o encantamento O ar parecia Se contorcer E um estalido Ameaçador Diante Pôde ser ouvido Enquanto o grande ritual Começava a tomar forma Os profetas cinzentos Pegaram o canto E amplificaram A voz do seu lord A intensidade aumentou Quando começaram Os sacrifícios Um por um Cento e sessenta e nove Escravos morreram Em crescente agonia Com o último Morrendo para os tormentos Do próprio senhor Dos profetas Seus gritos de medo E dor Alcançaram as entranhas Da criação Onde o rato chifrudo Roia as raízes da razão O grande sino Badalou Quando os céus Ameaçadores Começaram a escurecer E as correntes de luz Se lançaram Para iluminar A terrível cena De novo e de novo Tocava o sino profano Tão impossivelmente alto Que abafava os sons De cantos e trovões No décimo terceiro pedágio A campanha parou A campanha é pedágio Badalada, né? No sub do silêncio O grande senhor Dos profetas Abriu o queixo E gritou Enquanto uma enorme Duvem de vapor Subia e engolfava O próprio céu Em sua escuridão Vai atacar Os Orgs Duque? Não Mas um outro exército Vai Geralde O Tirano Não O terceiro exército Vai atacar Só zumbi, velho Tá forte o exército Deles, não Aguenta aí que eu já chego O Jardwik Tipo, eu vou botar O Ordem Mussolão, velho Porque esse tá muito folgado Uma garra titânica Se estendeu do vazio E rasgou as próprias cortinas Da realidade Lá ele se sentou Com a pele mais negra Que o negro E dois olhos vermelhos Sangue tão largos Quanto os portões do castelo O grande rato de fruto O leva para as massas Apinhadas de seus próprios filhos Todos naquela cidade Sabiam quem eles estavam olhando E todos sabiam Que eles não são nada Além de servos Ao seu único e verdadeiro governante É pegar o lagar Costa Pereba Ao longo das últimas semanas Os seus engenheiros Demonologistas Relatam que peças De seu estoque sumiram Seus espiões Seguem o ladrão Até o covil E descobrem que Um dos seus senhores Está construindo em segredo Uma enorme garra mecânica Para esmagar rochas indestrutíveis Afim de extrair As pedras dimensionais contidas Tomar a garra Exigir um percentual Não, exigir um percentual Waze Moon Ganhou uma subterrópole Então chegou o evento Aqui da migração Dos goblins da noite Dezenas de milhares De goblins da noite Estão migrando das bedlands Alguns estão sendo liderados Por alguns orques negros Que estão sendo liderados Por algum inimigo desconhecido Então vou fazer um cerco aqui No ponto da pedra negra Não será nada simples Assim, vai ser simples Porque o Henrique Não está aqui Para defender agora Então é bem de boa A campa aqui fora Para não ficar tomando atrição Vamos vir para cá Direto para a Mucilon Aqui você pode ver que está Uma ratalhada Então vem para cá Só para terminar de preencher Esse exército Pega aqui Ratalhadas Ainda pega mais uma Então tira um desse aqui Pronto Acho que dá até para atacar Já não precisa nem esperar Guardação deles não está forte Acho que não vou usar tudo isso Então vamos só salvar aqui Acho que nem precisa lutar Na real Guardação está muito fraca Vou pegar essa montanha para mim Aí eu já destruí a facção Pega nível 3 aqui Pega essa aqui Guarnição Fichas da perda dimensional Acho que é pedra Pedra de pedra dimensionais refinadas Que podem ser ingeridos Para melhorar feitiços Ou como moeda de troca No império inferior Legião da cova já era Aí sim Põe isso aqui Para você Vamos colocar Aqui Acho que a gente tem alcance Ainda para atacar Os Joré Pegaram A dos nossos amiguinhos Os Orques Não deixei pegar E aí Luen Está tirando? Regicida Parece que o rei não sobreviveu Dessa vez Muito bem Vida longa ao rei Derrotou o Luen E Leoncur Bônus de investido Mais 10% E o custo de recrutamento Menos 20% Para unidades de cavalaria Escravo e coisa homem Eu já li algumas vezes A gente vai conseguir Uma muralha aqui Para pelo menos Eles conseguissem se manter Daqui a pouco Eu dou a província inteira Para eles Eu tinha que matar O Ankh Tá moscando ali Estou surpreso Na boa vontade Do Boris De dar toda essa volta Para vir para cá Pegar eu Como um só Uma placa de skavens Quando a mão dele recuou Um punhado enorme De dentes Com presas amarelas Brilou na escuridão escura Enquanto o grande Rato Chifrudo Os consumia por inteiro Então na verdade Ele pegou Vários skavens Uma placa A gente está Atrás de ele De errado Depois do banquete O rato Chifrudo Ficou olhando Para as crianças Que pareciam Cambaleantes E estendeu a mão Novamente Foi só depois Do último banquete Que ele retirou A pata E revelou Os filhos Um presente Ali em pé No centro das hordas Havia um pilar Brilhante Da mais pura Pedra Dimensional Com treze lados Cada um Marcado por treze Blocos de runas Brilhantes Então seu senhor E Deus Sussurraram Para a horda Reunida Com uma voz De um milhão De ratos Riscando e doendo Sua temida voz Falou e disse-lhes Que suas terríveis Guerras O divertiam muito Mas que essa discussão Deveria cessar Ele exigiu Que os skavens Herdassem o mundo E assegurassem Seu retorno total Ele exigiu A reforma Do conselho dos treze E jurou Que todos Deveriam obedecer Seus mandamentos Ou sentir Sua eterna ira Só o seu favorecido Poderia tocar No pilar sagrado E assim Somente os escolhidos Poderiam se unir Ao grande conselho Com seus mandamentos Finais O chifre O rato chifrudo Recuou Para o mundo Dos mortos Com a rachadura Dentro do tecido Da realidade Se estreitando E selando Atrás dele Finalmente Tudo ficou em silêncio Seu Deus se foi E a horda Ficou em silêncio E com medo O alma escara de medo Pairou Pesadamente Sobre os sobreviventes Enquanto piscavam No pilar preto E asseguravam De que o grande Rato chifrudo Realmente estiver ali E realmente desaparecera Fazer só mais uma parte Que dá tempo De ler aqui O restante do capítulo E já encerra por hoje Treinador Não se permita descansar Mente vazia Oficina do diabo Ok Arquiteto Planejar construções Do começo ao fim Esse é um conceito Estranho por aqui Se tem presente Nas regiões Acompanhando a mente Das construções Bom, até aqui ainda É a nossa cidade Então vamos vir pra cá Aqui também Só mais um turno E a gente já Entregar para os nossos Amiguinhos Orcs Wicked Chega aí Olha o Boris Fazer o senhor Que bordelou Se tiver morteira Não consegue fazer Mas não tem O exército Está bem fraco Sei que ele quer Pode cobrar Tributo aqui Para a gente ganhar Um dinheiro Três turnos Para melhorar aqui ainda Coloca esse aqui Da Imaculada Coloca esse aqui Da Imaculada Gourcel Coloca esse aqui Pra me dar 200 de dinheiro Como falei Não pretendo Me expandir Muito pra essa região Agora Então meu foco É a Bretonha Aqui que a gente Vai resolver As treidas No momento Poderia Ficar em marcha Com esse cara Aqui E fazer o cerco Com esse Para deixar conseguir Umas torres Agora A missão dele Está em 20 Agora Só que se eu recuar E alguém Me atacar Eu não vou conseguir Recuar Porque o Colocaizer Vai estar em marcha Então é melhor Esperar mesmo Passar o turno Mais uma vez O medo ainda Tomava conta Das massas apinhadas Enquanto olhavam Para a visão profana Mas para cada um Dos senhores De Praga Skaven Eles sabiam Que deviam tocar O pilar Afim de assegurar Sua ascendência Em relação ao conselho O Lord Hakim Foi o primeiro A tocar o pilar Ele queimou Com fogo negro Até que seu cadáver Desmoronou E apenas cinzas Permaneceram Durante a longa noite Cada senhor E chefe De Skavens Dirigiram-se Ao pilar profano E colocaram a pata Sobre a perna Incrustada Deformada Muitos não sobreviveram Como a multidão De senhores ratos Queimados com fogo profano Como o chifre Negou-os Como seu escolhido Apenas doze Viviam Com cada um Dos Apenas doze Viviam Com cada um Dos senhores Da decadência Sendo imbuído De uma hora De energia Mágica escura Verdadeiramente A benção Concedida Pelo próprio Rato chifrudo Daquele dia em diante O conselho Permaneceu inalterado Muitos Skavens Tocaram o pilar E morreram Alguns sobreviveram Mas nenhum Tem habilidade E coragem Para derrotar O primeiro Escolhido Do rato Com chifres E assim aconteceu Que os Skavens Foram mais uma vez Unidos Sobre o governo Dos treze Então na próxima Parte Eu vou falar Sobre a unificação Do subimpério Ou do império Espiterrâneo E será O último capítulo Da história Dos Skavens Depois a gente Vai falar Sobre características Da raça Sinceramente Eu não sei Para onde O Boris Está querendo ir Porque por algum motivo Às vezes Está bugando A visibilidade Do mapa Com seus aliados E eu não sei Por que Do que o vermelho Chegou aqui Com duas unidades De exército E eu não duvido nada Que eu não vou conseguir Alcançar ele Nesse turno Quem sabe como é A máquina Põe marcha Para escapar de você Cara que hirne Achei que tinha feito Confederação Com os anões Ué Os Sabe-esferas Tem que ganhar Cabretona Também Podem ser úteis Ok Tecnologia pesquisada Pega tudo Isso Isso Pega tudo Sim Tudo Depois Depois a gente Divide E se separa Pode confiar Isso Isso Ok Então gente Eu vou ensaiar Essa parte por aqui Porque o vídeo Acho que já está Meio grande Sem querer Eu parei de Rolar o timer Em um dos loads De batalha Que eu sempre pauso Antes E acabei esquecendo De dar play De novo Mas eu acho Que o vídeo já está Meio grande Pode ser que tenha Ficado pequeno Então É coisa de desculpa Então se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Aí embaixo Compartilhe o vídeo Com os amigos Se inscreva no canal Se você ainda não Tiver inscrito Dê uma olhada No link da descrição Eu mudei o site Que eu estou fazendo Stream agora Estou fazendo no Streamcraft Que aparentemente É bem melhor Que o DLive Pelo que eu estava vendo Depois de dar uma pesquisada E por conselho De alguns de vocês também Então Dê uma olhada lá Entre lá Dá um follow Para me ajudar Muito obrigado Se você puder fazer isso E divulgar o link também Então vejo vocês Na próxima parte Da campanha do ICTGARRA E tchau